O acidente nessa madrugada da PR-445 levantou uma discussão à falta de iluminação no trecho da rodovia. No ano passado, a Londrina Iluminação chegou a apresentar ao governo do estado uma proposta de instalação de luzes de LED naquele local. Ô Silvano, que fim deu essa proposta aí? Cid, até agora não teve resposta do governo do estado. Isso aconteceu lá na metade do ano passado. Olha o tempo, né, que já decorreu. E se a gente observar, se você andar pela 445, você não vai ver poste ali na pista principal. Existem postes de iluminação na marginal da PR-445. Mas ali onde aconteceu esse acidente, por exemplo, tem poste de iluminação na marginal, que é perto dos correios, perto da UEL, mas na pista principal não tem. Só que a pista principal, em bons pedaços, ela está mais elevada que a pista marginal e essa iluminação da pista marginal não pega na pista principal. Só que a pista marginal pertence à prefeitura. A pista principal é de responsabilidade do governo do estado. Então o município não pode colocar iluminação ali. Mas, atendendo a um pedido da sociedade civil organizada, e aí a gente está falando de Sinduscom, estamos falando da Sociedade Rural do Paraná, a CIL, também a Associação Comercial de Cambé, porque isso implica ali no município de Cambé também, eles fizeram uma solicitação, uma Londrina Iluminação, para desenvolver esse projeto, para instalar então a iluminação em LED desde o Jamil e Decash, na zona sul de Londrina, até ali, depois da entrada da Dona Rosa, já bem próximo do Trevo da Varta, na zona norte, onde divide os dois municípios, né, Londrina e Cambé. E esse projeto custaria aí cerca de 15 a 16 milhões de reais, mas, até agora, não foi atendido pelo governo do estado, e aí é um breu total, é muito escuro, e isso com certeza, é um dos fatores que acaba colaborando para acidentes. Muitos atropelamentos, inclusive, que já aconteceram ali, e colisões fatais, e quem conta para a gente a respeito dessa situação, desse projeto, que até agora não teve resposta do governo do estado, é o presidente da Londrina Iluminação, Cláudio Tedeschi. Como a jurisdição é do estado, né, uma rodovia estadual, a gente não pode agir naquele trecho. Mas a gente, vendo a situação precária que está toda a iluminação daquele trecho, nós construímos um projeto de iluminação em 21,5 quilômetros do trecho e levamos até o governo do estado. Começamos com o Ortega, na verdade, o secretário, o Darlan, que é chefe de gabinete do governador, entregamos a eles, protocolamos, isso em julho do ano passado. E mais, fizemos um manifesto, foi feito um manifesto de toda a sociedade organizada de Londrina, ação comercial, rural, também de Cambé, entendeu? Sim, dos Com, enfim, todas as grandes entidades de Londrina, demonstrando para o governo do estado o risco que dá aquela rodovia na situação precária que está a sua iluminação. Tudo isso foi entregue. Mas, infelizmente, até agora não obtivemos nenhuma resposta. E olha só, o problema não é recurso, não, Cid. De 15 milhões, quase 16 milhões de reais, para um trecho de 21,5 quilômetros. Lá em Curitiba, agora, nesse mesmo tempo, né, que foi apresentado esse projeto aqui de Londrina, lá em Curitiba, no contorno de Curitiba, o governo executou uma obra com um trecho menor, custando quase o dobro do valor desse daqui de Londrina. Então, por que ainda não atendeu essa solicitação de toda a sociedade organizada aqui do município para iluminar a PR 445 no trecho urbano?